Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Tá um frio do caramba, gente do céu! Tava acostumada com aquele calorão lá na Itália, cheguei aqui em Belmonte e tá o maior frio! Ui, tô de blusa de uma comprida, eu acho que tô passando frio ainda. Tô indo lá pra guarda, agora vou ver se eu pego ônibus no mesmo lugar que eu desci, que aqui não tem rodoviária, então acho que vou descer ali, vou pegar no mesmo lugar que eu desci e vou pra guarda pra tentar cancelar meu plano da noz, que gente, é o maior problema esse negócio de cancelar esse plano da noz, é um parto! Então tô indo pra lá, ontem já fiquei o dia inteiro no telefone tentando cancelar, porque eu não tô usando, né gente? Eu não tenho mais casa fixa pra ter o plano, né? Fiquei 20 minutos a moça me perguntando a mesma coisa e eu explicando a mesma coisa pra ela, um inferno! E agora eu vou, porque eles caram de me ligar ontem e não me ligaram, e agora eu vou tentar ir lá na guarda, numa loja da noz, tentar cancelar. Vamos ver se eu consigo e vou aproveitar e filmar umas coisinhas pra vocês, porque eu tenho só meio dia, porque só tenho um ônibus agora às 8h25 pra ir, e um pra voltar só meio dia e 10, depois só tem 6 horas da tarde. Então vou tentar ir nesse daqui e voltar até meio de 10, pra fazer minhas coisas aqui daí, vamos ver o que vai dar, depois eu conto pra vocês. Então bora lá conhecer um pouquinho de guarda e tentar resolver esse meu problema aí da noz. Aqui é o ponto, falei pra pessoa que ela tá parada bem no ponto do ônibus e ela não se tocou de tirar o carro daqui. Que impressionante que as pessoas não respeitam, né? Ai, que frio, gente do céu! Gente, tá 15 graus! Aí eu vim, ó, de bermuda, com uma blusinha aqui de frio bem fininha. Tô passando um frio danado, porque eu tava acostumada com o calorão, né? Gente, mas olha, esse negócio da noz é um inferno pra você cancelar, viu? Eu não vou contar pra vocês que é um problemão, viu? Agora eu vou tentar ir lá, porque já foi desde novembro que eu tô tentando cancelar, porque eu já não tô usando mais, mas não teve jeito. Eu tive que cumprir ali os dois anos de fidelização, senão eu ia ter que pagar o plano todo. Aí na época que eu fui cancelar, tinha 400 euros ainda pra pagar, imagina que absurdo! E agora eu vou tentar, porque eles ficaram de ligarem pra mim lá pra passar o que eu tinha que fazer, mas aí agora eu já sei que eu tenho que mandar um papel lá, já vou me antecipar pra não falarem que depois de 15 dias eles falam Ei, a senhora tinha que ter mandado um papel, como eu sou esperta, já vou lá, já vou tentar mandar isso. Já mandei ontem por e-mail e não vou mandar ele pelo correio, não, senão vai demorar mais. Eu vou lá na loja e vou tentar encerrar isso daí lá na loja, vamos ver se vai dar certo, né? Gente, tá um frio, um vento, meu Deus do céu, que frio que tá aqui em Portugal, hein? Meu pai do céu, tava desacostumada já, acho que o inverno vai chegar mais cedo aqui. Então, gente, eu tô indo lá na Lavi, que é o nome, acho que deve ser algum tipo shopping, alguma coisa assim, que tem a loja da nossa. Vou fazer algumas imagens aqui da cidade pra vocês, darem uma olhadinha aqui como é que é, guarda. É uma cidade bem acidentada também, cheia de morrinhos pra subir e já faz aí umas exercícios. Olha que bonito lá, dá pra ver as montanhas aqui também, bem bonito também, viu? E falei com o motorista do Auto Carro, cerca de uns 30 mil habitantes tem aqui em guarda. E Belmonte, como eu disse no último vídeo, tem aproximadamente 3 mil habitantes. É uma aldeia, na verdade, Belmonte, né? Vamos ver se a gente acha, então, aqui Lavi pra ir lá na loja. Mais morrinhos pra subir. Chegando próximo aqui, é a tal do Lavi. Meio longinho, hein? Acho que é lá, gente, ó. Vamos ver. Ó, gente, cheguei. É um shopping, né? Como eu achei que fosse mesmo, um shopping. E agora nós vamos entrar lá, então, tentar achar a loja da NOS e ver se a gente consegue dar uma solução pra esse impasse dessa internet. Vamos lá? Acho que abre só as 10 das lojas. Vou perguntar onde que é. Como eu disse, está fechado ainda. Mas vamos subir lá pra gente já dar uma andada, né? E já ir conhecendo. Então, gente, ó. Parece que é nesse piso aqui. Olha lá, a NOS é ali, ó. Já achei ela. Aqui tem a Vortem também. E um supermercado aqui. Na verdade, eu já estou com fome também, mas... Vou esperar um pouco pra comer, né? Comer depois. Só que nós vamos lá no último andar pra comer. Praça da alimentação. Vamos ver onde que é. Então, gente, olha. Tem aqui mais uma escada. Como a loja só abre as 10, vou ver se eu como alguma coisinha lá, tá? Tá vendo a loja de... Na plaça de alimentação. Acho que é aqui, ó. Triângulo do café. Papapá. Queria comer um sanduichão já. Gente, agora, olha. Já fui lá. Falaram pra mim que tá tudo certo. Que agora eles vão entrar em contato. Que vai mais um mês. Ainda vai ser descontado. Lá má fatura ainda, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Depois eu conto pra vocês. E agora eu vou dar uma olhada aqui no mercado. Vou dar uma andada aqui lá pra cima. Ver as lojas. Porque ela tem mais um tempinho pra ir embora. Depois eu vou pegar o ônibus e ir lá pra... Vou pegar o ônibus e vou pra Belmonte de novo. Ver se eu acho alguma loja de roupa feminina conhecida. Por isso que eu tô vendo aqui só loja desconhecida. Não tem nenhuma dessas baratonas que a gente gosta. Ó, gente. Tem loja da Le Hop aqui também. Ó, gente. Ali é o cinema, ó. Passando uns filminhos também. Eu tenho que ir embora. Não vai dar tempo de eu assistir. Não. Vou ver preço de mochila aqui. Peraí. Ups. Pronto, gente. Tá resolvido. Agora eu vou voltar lá. Pelo centro. Vamos ver se eu dou uma caminhada aqui. Conhecer um pouquinho de guarda. Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é o lamento de um coração. Ela é uma doce ilusão. Eu. Agora descendo a rampa aqui, gente, ó. Nós vamos lá no sentido da rodoviária. Eu não vou passear em guarda hoje porque o ônibus sai daqui meio dia e dez. E eu vou lá para a rodoviária esperar. E vou ver aqui nessa região aqui, ó. Talvez eu dê um pulo lá no mercado para ver. Vamos dar uma olhadinha ali. Depois que eu descer essa rampona aqui, ó. Central de caminhonagem para cá. Ah, ali já. Peraí, gente. Vou desligar um pouquinho. Então, gente. Ali, então, é a estação do autocarro que depois eu vou filmar. E agora eu vou ver se eu dou um pulo ali no mercado municipal para ver se pode filmar dentro, tá? Se puder filmar dentro, a gente já fica conhecendo o mercado aqui da guarda, então. Para ver o que temos lá, tá? Aqui é um outro mercado, ó. Mas eu vou lá no mercado municipal. E depois eu quero ir ali naquela parte ali do autocarro. Ver o que é aquilo lá que é bem bonitinho também, ó. Parece que aqui dá para ver a Espanha também. Agora eu não sei se aquelas montanhas lá são a Espanha ou não. Eu vou perguntar para alguém, tá? Vamos lá no mercado. Artesanatos, ó. Quem gosta. Aqui as banquitas. A gente não tem feira hoje. Aqui eu acho que fica... Acho que amanhã eu acho que tem para cá. Dá uma filmada para cá, ó. É, gente. Não tem muita coisa para ver hoje, não. Eu nem vou para muito perto lá. Porque os portugueses lá, eles não gostam muito que filme, né? Então eu não vou filmar, não, tá? Achei que tivesse, que desse para ir lá, ó. Mas lá é só a entrada da rodoviária. Aqui. Aqui é a parte superior, ó. Que a gente vê. Depois lá embaixo que pega os ônibus. Leve de ter lá no centro também coisa para visitar aqui na guarda. Eu acabei que não fiz a pesquisa, sabe? Eu não pesquisei porque, na verdade, eu queria vir para fazer aquele negócio da nós, né? Cancelar a nós. Bom, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse aqui. Só para acompanhar aqui que eu resolvi o negócio da nós. Segundo a moça. Agora tem mais um mês. Eles vão fazer o desligamento. Vão entrar em contato comigo para pegar os aparelhos lá. Que eu deixei na casa de uma amiga minha lá em Viseu. Vamos ver se vai correr tudo bem, né? Eu espero que sim. Porque ficar pagando um negócio que você não está usando não é complicado, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa voltinha que a gente deu aqui na guarda. Aqui pelo autocarro que a gente veio aqui. Só mesmo uma passeadinha junto comigo aqui. Não teve muita coisa para filmar. Se você gostou, deixa um like aqui para fortalecer o canal. Se inscreve se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo em mais vídeos ainda em Belmonte. Que provavelmente eu não vou mais vir para a guarda passear. Ou se vier também, vocês vão ficar sabendo. Deixa um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Descer lá para esperar o ônibus agora. E aí Obrigado. Obrigado.